Fala galera, me chamo Douglas Oliveira e você está no canal Spotting Group Galera, hoje pela manhã eu vim fazer um spot, spotear aqui algumas aeronaves pousando pousando no aeroporto de Guarulhos e mostrando aqui pra vocês Isso que está vindo, que vocês estão vendo aí é um Boeing 777-300CR-8 Zurique Zurique, Arager e São Paulo, da Suisse Logo atrás quem está vindo é um Atlas Air Eu não vou conseguir pegar esse aqui pousando o todo Final approach dele, final de aproximação Eu vou pegar o Atlas Air e acabar não perdendo ele Beleza? Só mais um pouquinho E vamos partir lá pro Boeing 747 da Atlas Air É agora Aqui é o bonitão, cara Isso é raro, dificilmente eu consigo pegar Dificilmente Então aqui, ó Esse é um Boeing 747-46NF Atlas Air Partiu de Miami para GRU, São Paulo Agora é 6h41 da manhã Está ventando ruim Registro dessa aeronave É N452 PA Show demais, né galera Show demais, né galera É a rainha dos céus E aí 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 Isso é grande demais Isso é grande demais Esse aqui Esse aqui Está vindo aí Um Airbus A330 941 Avião da TAP Air Portugal Registro Ou Para muitos Prefixo CSTUB 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL